Música Oi, e aí, Bloxy? Sou a Bloxy Gamer. E eu sou a Bloxy Mila. Mila, vamos, vamos deixar nossa casa aterrorizante. Ô, Cami, vamos, mas olha que mapa limpo. Gente, os gráficos desse mapa é muito bonito. Vamos dar uma volta comigo? Vamos dar uma volta na praça comigo? Vamos, vamos. Vamos dar uma volta na praça. Vai, eu te sigo, vai. Vamos dar uma volta. Ó, pra cá, porque eu tô vendo que... Olha esse céu que lindo. A rua de Paralepípedo. O que é? Ah, tá. Ô, Cami, você tem um portal ali? Será que tem alguma coisa ali? Aquele portal ali, né, que tem colorido ali. Será que é alguma coisa? Será que, tipo assim, é pra um lugar pra outro mundo? Ô, Cami, depois a gente clica no mapa. Vem cá, vamos subir. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, espera. Como que você corre? É, eu não tô correndo. Nossa, você tá mais rápido aqui, tá mais rápido aqui, mas ok. Eu tô? Você tá. Ô, Cami, tem uma casinha ali. Como é que a gente sobe na casinha? Porque eu tô com preguiça da volta. Vem cá, eu tô aqui, ó. Onde você tá? Calma, eu tô indo aí. Espere. É que eu dei a volta aqui. Eu tô aqui atrás de você. Ah, essa casinha aqui, né? Será que é uma casinha de alguém? Eu acho que é, Cami. Aqui a gente fica com as casas. É, ó, deixa eu ir. Será que tá entrar? Vamos entrar, pra ver como é que é? Ah, não, tá fechado. Eu acho que não dá, a gente não tem a chave. É, a gente não consegue entrar na mansão dela. Aff. E ninguém começa a fazer a nossa casa? Vamos, Bloxis. Esse jogo é muito divertido. Clica no mapa, pra mostrar o mapa todo. O mapa é esse aqui. É enorme o mapa. Olha isso, Bloxis. Você não consegue ver o portal, Milano? A gente tem que desbloquear novas áreas subindo de level, Cami, tá escrito. Olha, gente. Olha, esse aqui tem uma cachoeira aqui no canto do mapa. Pois é. Meu Deus do céu, tem casa muito bonita, né? Vamos lá desbloquear a nossa casa? Bora. Ó, eu tô apontando pra mim. Também tá apontando alguma coisa pra você? Tá, é pra cá. A gente tem que falar, tá escrito lá em cima, ó. A gente tem que falar com esse Dr. Oceus. Tá, tem que entrar na mansão e falar com o Mr. Oceus. Tá bom, vamos achar ele, né? Cadê o Oceus? Ai, meu Deus, casa linda. Ai, casa perfeita. Parece a casa da família Adams, né? É, Milano, a gente tá de família Adams. Olha aqui. É. Vocês gostaram das nossas queijas? Nós estamos um pouquinho bronzeadas. Entendo, né? Onde que tá o Dr. Oceus? Será que é aqui, nessa porta? Sabe onde? Eu acho que ele pode estar em qualquer cômodo, né? Aqui é o quarto, que quarto bonito. Olha, eu quero esse quarto. Um pouco assombrado, mas tá tudo bem, né? Window. Ele é bonito. Tem água na janela? Não, não dá. Não, não dá. Vamos ver. Então, aqui ele não tá. As portas deviam ficar abertas imediatamente. Eu também acho. Deixa ele falar aí pra cá. Aqui tem a sala. Ele tá aqui na sala. Aqui é Mila. Onde ele tá? Aqui. Ah, é um... Tem que falar com ele. Câmbio, ele não tem corpo. Nossa, um humano. Bem-vindo à cita do Ghostopia. Você tá dentro da cidade mais misteriosa da história? É. É a primeira mansão assombrada que foi construída nessa cidade. Dá uma olhada, talvez você se inspire pra construir a sua própria casa. Vai, vamos. I'm ready. I'm ready. Tá, I'm ready. Ele deu a chave pra gente, aê. Ele te deu? Aqui, ó. Well. Ai, eu ganhei a chave. Here's your key. Thanks. Tá, obrigada. Ai, a chave. Eu ganhei 10 plasmas. Vamos dar uma olhada na cara. Você ganhou 10 plasmas? Aqui, ganhei 10 plasmas. Vai, claim. Vamos ver um pouquinho da casa, só pra ver se a gente consegue se inspirar em algo. Vamos. Deixa eu ver. Eu gostei muito do quarto. Deixa eu mostrar aqui. Ó, detalhes. Se a gente não tiver dinheiro, a gente vai ter que minerar ou é... Comprar transmissões. Tem missão e tem também o negócio de cortar lenha pra ganhar moeda. Ó. Eu gostei muito dessa cama, dessas luzes, sabe? Eu gostei desse banco aqui, ó. Eu achei que a luz roxa, ela deu uma decoração muito bonita no quarto. É, ó. A parede também. A parede cheia de olhinho, né? Tá. Eu acho que eu já achei um pouco como que eu vou fazer minha casa. Então, vamos lá, Mila. O que tá fazendo é igual a essa. Ô, Mila, e quando eu entrei no jogo, eu me lembrei um pouco do Overlook Bay, o novo mapa, né? Verdade. O céu um pouco escuro. Os gráficos desse jogo aqui são muito legais. São muito bonitos. Ó, Cammy, depois a gente tem que caçar. A gente vai jogar pra poder... Mostra aí. Clica no livrinho. O livrinho aqui, gente. A gente vai upando de nível, gente. Ghost Gallery. Ghost Gallery são os ghosts que rodam a nossa casa. Porque a gente tem que ir desbloqueando os fantasmas. Quanto mais fantasmas a gente tiver na nossa casa, mais assombrada ela vai ser. E, ó, a minha casa lá no fundão. Onde que é a sua casa? Ah, a minha também é lá no fundão, Mila. Só que eu acho que a minha é um pouco mais perto daqui. Eu vou por aqui. Vou fazer short gigante. Tá. Vou tentar ver por aqui. Espero que eu não caia, né? Aqui, aqui. Como será a minha casa? Achei a minha aqui fora. É bem parecida com a sua, Minha. Vou entrar. Ah, eu vou entrar na minha. Olha aqui a minha, gente. Vou entrar na minha casa. Ela deve estar toda abandonada. Ai, o fantasminha tá aqui. O meu é o seus. Eu sou o butler, o seus. Ele é o mordomo. Entendi. Ele vai ajudar a gente. Tá. Mas onde estão todos os fantasmas? Mas onde estão todos os fantasmas, né? Ele tá falando que a gente precisa achar fantasmas, Cami. A gente tem que... To hide this place. Pra gente poder achar o túmulo deles. Ah, entendi. Thank you, Mr. Oseos. Olha a minha casa. Gente, minha casa tá toda vazia, olha. A minha também. Fica tudo vazio, gente. Deixa eu entrar na porta pra ver como que fica. Nossa. Eu vou entrar. E tem que pagar pra abrir os quartos, ó. Tem que? É. Eles são todos bloqueados. E você? Eu não sei. Aparece nem sim. Ah, é. Eu tenho 510. Qual é o que vai desbloquear primeiro? Eu vou desbloquear a primeira sala. Eu vou desbloquear primeiro o quarto, eu acho. Jura? A sala já é bloqueada. A sala já é bloqueada. A sala é de graça. E aqui é o quê? O que é aí? Eu não sei. Você tem que clicar. É, não sei o que é. Tooth room. Eu acho que é um quarto, Mila. Mas eu vou desbloquear isso aqui, ó. É porque você pode decorar o que você quiser, né? Você escolhe o que vai ser. Ah, eu acho que talvez... Ah, a gente pode escolher o shape do quarto. Olha que legal. Aquele que a gente viu era esse aqui, né? O círculo, né? O quarto era. O quarto. Então, eu acho que eu vou fazer o quarto aqui em cima. Você gostou? Eu vou me inspirar porque eu achei que ficou bem legal. Eu acho que eu vou fazer um banheiro aqui embaixo, Cami. Eu vou fazer ele quadradinho daí. Ah, ó. Choose room icon barra name. Ah, olha que legal. Eu posso escolher um icon? Ai, que legal. Eu vou escolher... Deixa eu ver. Eu vou escolher bathroom. Vai ser um quarto meu. Aqui em cima vai ser um quarto. O meu vai ser um banheirinho. E o meu icon vai ser um fantasminha com os olhinhos de coração. O meu vai ser... O meu vai ser um bathroom e vai ser um fantasminha. Confira feliz. Tá. O meu vai ser esse aqui. Next. Build it. Bedroom. Build it. Eita. Ah, agora a gente já pode entrar. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo entrar no meu. Ah, eu consegui entrar no meu. Ó, Mila, era esse aqui. Não é o que a gente visitou? O meu vai ser um super banheiro. Era esse, era. Tá, então tá, gente. Ai, meu Deus. E como que põe móveis? Aqui, Cami. Olha os móveis aqui. Aqui, ó. A gente tem alguma coisa já? Não, a gente tem que ter dinheiro, eu acho, Cami. A gente tem que ter dinheiro, Mila, pra isso. Ou a gente tem que fazer poção, será, pra conseguir eles? Não sei. Ah, mas também tem isso aqui, ó. Também tem isso aqui. A gente pode mudar o papel de parede, o chão. Mas eu acho que a gente não tem nenhum ainda. É, acho que a gente não tem nenhum ainda. Vamos sair da casa pra gente ver se a gente consegue ganhar dinheiro? Vamos. Enquanto isso, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Para não perder nenhum dia aqui do canal do Neblox e Mila. Sim, porque a gente posta os vídeos mais legais, os jogos mais divertidos do Roblox. São de dois a três vezes por dia, é missão garantida todos os dias. Mila, pra você também tá apontando pra algum lugar. Tá apontando, vamos, vai. Ai, eu caí do mapa. Tá mandando o mapa. Você caiu do mapa? Eu caí sem querer. Mas como que você faz agora? Então, eu vou responder. Dá pausa e volta. Tá bom. Eu voltei aqui na pracinha principal, cadê você? Eu tô aqui também, onde você tá? Eu tô no meio. Ah, eu tô te achando. Oi, 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 oi. Vamos rolar o tamanho. Vamos pra você tá apontando. A gente tem que ir na gravestone do Mr. Rob, do Boss. É aqui, ó. Aqui, ó. Gravestone. A gente tem que fazer o que aqui, pelo amor de Deus? Vamos conversar, né? From Mr. Ozeos. Discover a new ghost. Ai, eu descobri. Eu também descobri. Ai, ele vai... É o Bob, acho que ele vai investigar. É um investigador paranormal amador. Que legal. Clica nele. Cliquei. Ele é nosso, agora vamos ver a seta. Agora a gente tem que voltar pra mansão. Ai, que bom, ele ajuda a gente, porque a gente é iniciante, ele ajuda, né? Sim, ai, que bom, né? Porque senão a gente não ia saber o que fazer. Nossa, eu viro buraco pra cair no mapa. Blot, eu super entendi que vocês virem jogar esse jogo, eu achei muito divertido. E depois a gente faz outro vídeo mostrando como a nossa cara ficou, né, Camila? Sim. Work in progress. This is an early build of the game and now content is subject to it. A gente tem que falar com o Mr. Ozeos de novo, ele aqui, tenta. Ele tá aqui, ó, aqui, ó. Na sala principal, Mila. Nossa, que bonita essa sala. Essa aqui é uma salinha, eu vou fazer um banheiro aqui. Ah, não. Você vai fazer um banheiro? É. Eu cliquei pra fazer um banheiro ali. Onde ele tá, Camila? Aqui, ele tá aqui, ó. Mr. Ozeos. Vamos tocar. Vamos tocar, vamos falar com ele de novo. Ah, Camila, ele tá vendo? Ele deu missão. Ele deu a receita. Ele vai dar uma receita pra gente fazer a cadeira. Entendi. E aí a gente tem que pegar os ingredientes do mundo pra poder fazer. Pra poder fazer os objetos. Meu Deus. Gente do céu. Mas como que faz a receita? Então, aqui na sua mochila aparecem os ingredientes, tá vendo? É, mas como que eu sei a receita pra gente poder... Pra gente poder fazer os itens, né? Aham. Ó, de aqui em cima, o que que tá escrito, ó? Can you're spectral, esse é esse in your book. Ah, já veio aqui, ó, Camila, veio aqui, ó. Então, é o que eu te mostrei. Agora vem os itens pra gente fazer, ó. Aqui tem a receita, ó. Recipe. Recipe. Tem a receita. Vai, clica. Vou clicar nela. Tem que ser use, né? É. Calma, a gente vai lá pra minha mansão primeiro, Mila. Pra não correr risco, né? Dá um medo, gente. Daí eu vou clicar em use, pra não acontecer nenhum risco, né? Gente, eu lancei, porque eu acho que eu já usei. Ah, aparece o simbolozinho de onde a sua casa tá no mapa. Sim, eu não sabia isso. Mas, ó, vem aqui e eu vou clicar em use. Eu cliquei em use, não aconteceu nada. O que aconteceu? Não aconteceu nada pra mim. Ó, isso aqui, agora new. Daí vem com during aqui, né? A poção apareceu aqui. Vai, tenta. Daí a gente precisa de dois, ó. A gente precisa disso aqui, ó, pra plantar. Daí a gente clica em conjure. Tá. Tem que precisa de quê? Que que é isso aqui? É trial and truth. Duas trufas, é? Duas trufas. Gente, a gente tinha se confundido. Gathering é pra catar as coisas. Mas, na verdade... Mas, mostra a receita. Eu vou mostrar pra vocês, ó, gente. Pra construir, é... Aqui, ó. Tá aqui, ó. Daí a cadeira. Pra gente conseguir a cadeira, a gente tem que pegar isso aqui, ó. A gente tem que conseguir essa poção. Essa poção dá pra comprar lá na loja. Essa poção dá pra comprar. Que a gente... Essa aqui, ó. Daí tem a black willow. E tem a cursive elf. Esses dois tipos de árvores. E como que a gente consegue? A gente tem que derrubar as árvores. E como que eu sei qual que é o tipo de árvore que a gente tá derrubando? Eu acho que tem que ficar derrubando, Mila. É só derrubar. E a gente tem que ver se aparece. Não tá, eu tô derrubando. Nossa, que triste derrubar árvores. Ah, e bem triste, né? Mas essa cidade é acessadora. Vai, vamos ver. Mas não façam isso na vida real. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Olha aqui, Mila. Eu ganhei isso aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Ó, new. Ué. Que árvore que você conseguiu, Cami? Então, eu consegui isso aqui, ó. Mas onde que eu vou ver? O que que eu consegui? Deixa eu ver. Conjury. Agora. Ah, eu consegui essa aqui. Eu consegui da Curse Elm. A primeira que faltava, porque só tem uma. Corta todo tipo de árvore daí, pra ver se você consegue. É, eu vou fazer isso. Calma, deixa eu ver. Alguma outra árvore. Onde tem árvore? Aqui, tem uma árvore aqui. Nossa, gente. Que legal. Legal não é cortar árvore, né? Mas ok, gente. Ô, Cami, eu posso cortar mesmo a árvore que você? Não, não posso. Não pode. Calma aí, deixa eu ver. Tá ficando sem árvore. Eita, meu Deus. Eu ganhei o que agora? Eu ganhei outra dessa aqui. Agora eu tenho duas. Deixa eu ver o que eu ganhei. Mas eu acho que é a árvore grossa que você acabou de derrubar, Mila. É o do tronco. É o do tronco, ó. Aham. Vamos achar mais pelo mapa. Vamos achar a árvore. É o povo já. Elas vão renascendo. Mas a árvore grossa, acho que demanda um pouco mais. Por quê? Aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Vai, Cami, deixa você ir. Vai. Ah, valeu. Aqui, tô derrubando ela. Essa aqui, a gente ganha aquele lá que é a mais velha. Vem aqui, rápido, Cami. Nessa, vem nessa aqui. Calma, calma. Essa aqui? Essa grande. Deixa eu ir. A gente ganha duas? Não sei, acho que é uma só. Porque você derrubou uma só e você ganhou duas. Será que é aquela muito grande? Vê lá. Calma, deixa eu ver. Ah, não. Eu tô com três dessa e uma dessa. É, eu acho que, não sei. De repente, qualquer árvore, qualquer coisa, será? Não sei. É, eu também acho. Não faz sentido esse negócio assim. Ai, sai, Cami. Sai, Cami. Ah, nossa, quase. Quase que a menina derrubou isso de mim. Ai, eu subi de nível. Subiu? Aham, ganhei dez modinhas. Ai, eu não subi ainda. Ah, chora, Bloxy Cami. Ah, Fer. Eu acho que Mila não é assim de árvore grande. Porque eu acabei de derrubar uma árvore grande e eu ganhei da normalzinha mesmo. Aquela pequenininha. Eita, Cami. Eu achei um negócio aqui no chão e eu ganhei um treco. O que você ganhou? Sei lá. Ah, se eu achar seis cartões postais pela cidade, eu ganho alguma coisa. Ah, entendi. É difícil conseguir essa madeira vermelhinha, Mila. Tem várias missões pra gente fazer e ganhar moeda, Cami. Isso é muito divertido, meu Deus. Gente, eu vou viciar nesse jogo. Tô avisando pra vocês. Eu também. Vou fazer uma casa muito linda. Eu também. Eu quero decorar total a minha casa. Então, Bloxy, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Vem aqui jogar esse jogo. Decorem a casa de vocês. E depois, coloquem nos comentários. Fala pra gente se vocês decoraram a casa e o que vocês acharam do jogo. Pois é. Eu vou querer decorar e de repente a gente pode até ver a casa deles, né, Cami? Verdade. Vocês podem colocar se vocês tiverem uma casa decorada aqui embaixo nos comentários. Beijinhos da Cami. Beijocas da Mila. Partiu decorar nossa casa, Mila. Let's bora. Eba.